O deputado federal reeleito André Janones, que lidera uma campanha nas redes sociais contra Jair Bolsonaro, teria obtido acesso ao celular do ex-aliado governista e ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, que morreu em março de 2020, não sem antes ter rompido com o governo e passado a denunciar os bolsonaristas. No Twitter, Janones publicou uma série de fotos e escreveu ameaçando o bolsonarista. Mortos não falam, mas os celulares deles sim. Lembra desse dia, Carlinha? Lembra do que foi falado aqui? Escreveu, marcando a deputada federal reeleita Carla Zambelli, aliada próxima de Jair Bolsonaro. Isso aqui é só um frame de um vídeo e onde saiu tem muito mais. Apenas aguardem, haverá choro e ranger de dentes, anunciou Janones. Bebiano morreu de infarto, mas muitas pessoas contestam a sua morte por conta das denúncias que ele fazia contra o governo. Apenas aguardem a sua morte por conta das denúncias que ele fazia contra o governo.